Chegado o momento mais aguardado desta semana, como sempre, pelo menos pra mim. O canal é meu, então eu intitulei dessa forma. O TBT do Brownie é o melhor quadro desse canal, sem sombra de dúvidas. Aqui a gente relembra todas as histórias impactantes, marcantes e inesquecíveis do Botafogo de futebol e regatas e do futebol brasileiro. E se é inesquecível, cara, não pode ficar no passado. Não pode ser da boca pra fora. Não pode ficar só nas palavras. Ou melhor, a gente externa aqui nas palavras pra que você, que talvez não tenha vivenciado há algum tempo, você que não sabe da história do Botafogo, não conhece os livros, eu venho aqui e apresento aqui algumas histórias impactantes do Botafogo que talvez remetam a momentos do presente. O TBT do Brownie, rapaziada, começa agora, falando da história do negro no Botafogo. O momento que estamos vivendo é muito impactante. Em meio a tanta tristeza do coronavírus, da pandemia, a gente ainda tem mais episódios que continuam recorrentes até nesse momento atípico, como, por exemplo, o genocídio negro. Não preciso lembrar, no caso do George Floyd e de tantos outros casos que vêm acontecendo no Brasil, recorrentemente ficou muito evidente o caso do João Pedro. E as pessoas realmente se revoltando e fazendo movimentos muito contundentes em relação a essa causa. E isso, inclusive, pode ter feito Marcelo Benevenuto. Ter revelado, isso pode ter encorajado o jogador a revelar, uma história que estava ofuscada por ele desde o início de 2019. Há um ano atrás, o atacante Maxi Lopes teria o ofendido, o xingado com ofensas raciais. E ele manteve a calma, respirou fundo, para não fazer nenhuma besteira, não prejudicar a equipe, e continuou jogando, inclusive fez gol nessa partida. Portanto, o TBT do Brownie da semana não podia tratar de outra coisa que não a causa racial, que vem sendo levantada há tanto tempo, que, obviamente, contextualiza o presente e que, infelizmente, vai contextualizar o futuro se as coisas não mudarem. E, realmente, cara, estão muito longe de mudar, como a gente pode estar vendo pelos acontecimentos aí. O primeiro personagem a ser mencionado aqui no TBT do Brownie será o primeiro campeão negro com a camisa do Botafogo. Trata-se de Paulino de Souza, que jogou no Botafogo nos tempos áureos do clube, no início, na sua fundação de 1904, ele que atuou ali principalmente pelos anos de 1906 e 1907. A gente pôde ver o nome de Paulino sendo relembrado na matéria do Sérgio Santana do Lancenete. E eu gostaria de agradecer aqui também ao meu grande amigo Rob Porto, narrador esportivo, ex-narrador dos canais Sport TV e filho de um dos maiores cronistas da história do país e um dos maiores botafoguenses também, Roberto Porto, autor do livro do Didi, que a gente vai falar um pouco dele também daqui a pouco. E, já que vocês sempre pedem os meus pitacos aqui sobre os livros, deixei em evidência aqui um dos melhores, o negro no futebol brasileiro. Esse daqui é bíblia pra quem quer entender de futebol brasileiro. Não tenha dúvida disso. Confesso que eu ainda não acabei de ler, tá? Vale lembrar, vale contextualizar, que o Vasco, de maneira muito justa, usa uma bandeira muito forte por conta da luta do movimento por acabar de vez com todas as restrições de jogadores de cor, de jogadores negros, de jogadores pardos, índios e negros, descendentes no campeonato carioca. Mas os primeiros registros de luta racial, de luta antirracista, foram por parte de Bangu e Botafogo. Nos primeiros anos do futebol no Rio de Janeiro. Junto da diretoria do Bangu, o conselheiro do Botafogo, Alfredo Chaves, foi um dos pouquíssimos a se indignarem com o regulamento. Isso estava no regulamento do campeonato carioca, rapaziada. Pra você ver como é que o racismo, ele continua muito forte hoje no Brasil e no mundo. Imagine naquela época. Estava no regulamento que atletas de cor, atletas que não fossem brancos, não podiam participar do campeonato estadual de primeiro quadro. Em 1906, ele pôde entrar, mas no time de segundo quadro. E atuou por apenas duas partidas. Os campeonatos de segundo quadro, rapaziada, não era uma série B. Mas eram os mesmos times que disputavam, os mesmos clubes, perdão, que disputavam ali o campeonato carioca. Fluminense, Botafogo, Bangu, Rio Cricket. Eles disputavam o segundo quadro. Em campeonatos municipais, nas cidades de vocês devem ter isso. Deve ter o campeonato municipal principal e o segundo quadro, que é para as reservas, para os jogadores mais, vamos dizer, semiprofissionais. E o Paulino de Souza pôde jogar esse campeonato em 1906 em duas partidas. Uma contra o Fluminense e outra contra o Rio Cricket. E nesse campeonato carioca de segundo quadro em 1906, o Botafogo e, claro, Paulino de Souza sagraram-se campeões estaduais de segundo quadro. E aí a gente teve o primeiro negro a levantar uma taça com a camisa do Botafogo. Mas mesmo assim, a gente viu a dificuldade e as barreiras que o negro ele enfrenta na hora de tentar apleitear alguma coisa, de tentar buscar alguma coisa, alcançar os seus objetivos. Ele, além de começar atrás, ele é puxado para trás por uma série de questões hierárquicas da nossa sociedade. E agora, para isso, eu uso esse gancho para falar um pouco sobre um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o terceiro maior ídolo da história do clube, na minha opinião. Eu falo agora dele, Didi. Didi foi o personagem que eu escolhi para tratar aqui a respeito de negros impactantes da história do Botafogo. Ainda teremos mais, com a ajuda de alguns companheiros. Mas primeiro, é importante destacar a história desse grande ídolo da história do futebol mundial. O currículo de Didi é absolutamente invejável e indiscutível. Nascido em Campos dos Goitacazes, Valdir Pereira fez história em dois gigantes do futebol brasileiro, Botafogo e Fluminense. Jogou primeiro no Tricolor das Laranjeiras, como conta o Roberto Porto no seu livro sobre o Didi. Roberto Porto é um grande botafoguense, pai do Rob Porto que me ajudou a fazer essas pesquisas. E ele conta como o Didi ajudou para que ele se tornasse um grande botafoguense. Afinal, ele morava em Laranjeiras, do lado do estádio do Fluminense. Tinha familiares tricolores, tinha tudo para virar tricolor. O Didi do Fluminense passou para o Botafogo e ele acabou tendo que se apaixonar pelo Botafogo. Não teve jeito. Pelo flu, ele representou o Fluminense na Copa de 1954 pela seleção brasileira. Quando atuava no Fluminense, marcou o primeiro gol, não com a camisa tricolor, mas com a camisa da seleção carioca, na história do Maracanã. Didi inaugurou as redes do grande templo do futebol brasileiro e mundial, rapaziada, num jogo entre as seleções paulista e carioca em 1950. Quando se transferiu para o Botafogo em 1957, meu amigo, e eu já contei essa história aqui, vou colocar aqui na descrição como é que foi essa transferência tão louca, paga em moedas no fim das contas. Deem uma olhada depois. Você coloca a hashtag TBT do Brown e você acha todos os meus vídeos históricos. O Didi, pelo Botafogo, é o 19º jogador até hoje que mais atuou com a camisa do clube e até hoje também o 16º maior artilheiro da história do Botafogo. Três idas à Copa do Mundo no currículo e venceu duas delas. Em 1962 e em 58, em 58 quando foi coroado Mister Futebol. Apelido o qual herdou até o fim da sua trajetória no mundo e, claro, esse prêmio significava a bola de ouro da FIFA naquele ano de 58 na Copa do Mundo de 58. Ele foi eleito o melhor jogador da primeira Copa que o Brasil venceu. Didi não era um ativista da causa, não era um cara que batia na tecla o tempo todo. Pelo contrário, ele até minimizava. Cada um trata de uma forma. Ele até falava que nunca tinha percebido, nunca tinha notado nenhum preconceito racial a ele para chegar na seleção brasileira ou algo do tipo. e que isso a ele, pelo menos na percepção dele, não o afetava. Mas, a gente tem alguns registros para mostrar aqui de um cargo que ele talvez tenha deixado de ocupar muito importante por conta da sua cor da pele. O cargo de treinador da seleção brasileira em meados da década de 60. A minha fonte é uma reportagem do portal almapreta.com. Vou colocar o link aqui na descrição que esse site é absolutamente incrível. e ele conta aqui sobre a hierarquia racial nos espaços de controle nos grandes times, a experiência de Didi. Vou parafrasear aqui a Talita Martins que escreveu essa reportagem. Em 1964, o jornalista Tomás Mazone fez o seguinte comentário ao saber que Didi aceitaria o cargo de treinador da seleção brasileira caso fosse convidado. 64, Didi já tinha encerrado a carreira. É conhecida aquela anedota do crioulo que só sabia falar na gíria do morro e que um dia foi com seu patrão à França. Dois meses depois regressou e quando no caso do porto quiseram lhe fazer perguntas respondeu posteriormente que não entendia. Eu só não vou me arriscar aqui no francês. O que está querendo dizer aqui o jornalista na época? Que o cara ia para fora, o cara por ser negro ia para fora, ele achava que ele podia falar outra língua, que ele chegava todo metido e acabou apanhando. Assim estão certos craques e técnicos caboclos que têm ido ou estão no exterior. Botam banca de sabidos, de catedráticos. Cara, então é um verso, é uma coluna completamente racista que demonstra que o branco ir para fora, tudo bem, o branco ele pode falar outra língua, ele pode ser da alta classe, mas o negro ir para fora, o negro trabalhar no exterior, como o Didi trabalhou e com certeza foi alvo de preconceito racial lá na Espanha onde ele jogou no Real Madrid, aí ele não pode, ele não pode achar que ele é da alta classe só porque ele está no ambiente, no ambiente de alta classe por ele ser negro e cara, isso é obviamente uma demonstração evidente de racismo e numa boa, cara, lendo os relatos daquela época eu não duvido nada que Didi pela sua competência até hoje ele é tratado como o maior técnico da história da seleção peruana levou o Peru para a Copa de 70 só foi eliminado pelo Brasil num jogo duríssimo inclusive nas quartas de final o Didi fez o Peru ficar aí entre os top 8 do futebol mundial em 1970 eu tenho certeza que ele só não foi chamado por essas questões um dia para dirigir a seleção brasileira. Bom, gente, tem outros personagens para serem falados eu não preciso falar nada de Jairzinho eu não preciso falar nada de PC Caju que também foi um grande ícone do combate ao racismo naquela época mas eu vou deixar alguns personagens para serem lembrados pelos meus amigos eu não tenho como contar essa história aqui sozinho rapaziada eu nunca sofri preconceito eu nunca sofri preconceito pela minha cor da pele então eu vou trazer grandes amigos aqui amantes de futebol negros e dois deles são jornalistas o outro que é o Marcos Rosa já revelei um dos nomes aqui é ex-puxador de uma torcida do Botafogo e um cara muito ativista na causa social na causa racial desportiva convido aqui rapaziada Marcos Rosa membro da Cruz Vermelha e ex-puxador de torcida do Botafogo Fabiano Bandeira jornalista e João Godói também jornalista atualmente nos canais Fox Sports para falar um pouco sobre as causas raciais no meio do futebol cada um deles vai escolher um personagem o personagem que mais gosta no meio do Botafogo um negro impactante na história do Botafogo e eles vão justificar eu deixo para quem entende do assunto falar um pouco com vocês nesse vídeo aí fala galera eu sou o Fabiano Bandeira eu também tenho um canal a respeito do Botafogo no Youtube canal Fabiano Bandeira se inscrevam lá mas hoje vim aqui ao canal do meu amigo Daniel Brown e o Brownie Fogo por um motivo especialíssimo falar a respeito de algum ídolo negro da história do Glorioso e eu escolhi o Sebastião Leônidas o nosso ex-zagueiro ex-craque ex-treinador também que até pouco tempo trabalhou no clube infelizmente foi demitido mas tem uma história riquíssima na instituição e eu escolhi o Leônidas porque dá para traçar um paralelo entre a história dele como jogador de futebol e a nossa luta a luta diária do negro que vem aí sendo travada há séculos o Leônidas ele tinha moral ele era um jogador clássico extremamente técnico quase foi para a Copa de 70 só não foi por motivos de lesão infelizmente o Zagallo não pôde levá-lo mas era um grande zagueiro também com a bola no pé só que ele se impunha pela força e se impunha com as palavras até de forma irreverente o Carlos Roberto esteve lá no meu canal e também já falou isso no Museu da Pelada em outra oportunidade que o ele falou que o Leônidas quando o Botafogo vencia muito o Flamengo naquela década de 60 então o zagueiro chamava o Carlos Roberto no meio do jogo faltando aí 10 minutos para acabar o Baixo o Baixo o Baixo era o apelido do Carlos Roberto e apontava para a arquibancada olha lá eles já estão indo embora tirando ali uma brincadeira com a torcida do Flamengo e com o próprio adversário isso é moral e é uma moral que o negro tem que ter que nós temos que nos impor também com respeito na sociedade eu só estou traçando um paralelo da rivalidade clubística com a luta diária que é muito séria do negro além disso o Leônidas eu vi uma vez na ESPN falou e rebateu o atacante do Flamengo lá o Silva o Batuta que ficou tirando onda falando que em determinada oportunidade naquela época o Flamengo ganhou do Botafogo ao Leônidas eu não sei do que ele está falando ali a gente só ganhava não sei o que ele está falando era mais fácil ganhar do Flamengo sim, o bicho era certo então o Leônidas era um jogador de moral e é um ser humano aí já com 82 anos de muita atitude além de ser um ídolo do Botafogo ter sido campeão da Taça Guanabara e Carioca em 67, 68 campeão brasileiro em 68 campeão de pequena Copa do Mundo também naquela época 67, 68 e 70 e além de tudo um grande ser humano em 72 ele era o treinador quando o Botafogo venceu o Flamengo por 6 a 0 um show Leônidas um grande negro um grande personagem da história alvinegra Brownie, meu amigo um grande abraço aos amigos alvinegros brancos e pretos um grande abraço saudações Fala galera do canal Brownie Fogo João Godoy aqui pra quem não me conhece eu faço parte do Seleção Alvinegra junto com meu parceiro Brownie e vários outros jornalistas e craques botafoguenses o Brownie me convidou pra esse vídeo pra estar citando um jogador negro que foi ídolo e passou pelo nosso glorioso e eu poderia estar citando alguns vários jogadores que passaram pelo Botafogo na década de 60 70 80 que passaram por Seleção Brasileira e atuaram no Botafogo mas eu vou citar um jogador que eu pude acompanhar de perto que eu assisti praticamente a carreira dele toda no Botafogo e o meu escolhido hoje é o nosso goleiro e ídolo Jefferson Jefferson tem uma característica muito semelhante a de nós torcedores que é o amor incondicional e acima de tudo ao Botafogo aquele amor de bancada que a gente deixa tudo pra estar assistindo e junto do nosso glorioso apesar de todas as coisas o Jefferson contou em uma entrevista em 2019 um ano depois de ele se aposentar que em 2003 quando ele estava iniciando a sua carreira e nas categorias de base da Seleção Brasileira ele foi preterido por um diretor da CBF na época de ser convocado para o Mundial de 2003 que seria realizado nos Emirados Árabes por ele ser simplesmente negro isso mesmo ele foi preterido por ser simplesmente negro porque aquele diretor ele não queria assemelhar a imagem de goleiro da Seleção a imagem que o goleiro da Seleção Brasileira tinha na década de 50 com o Barbosa que foi um goleiro negro que sofreu o gol do vice campeonato do Brasil na Copa de 50 realizado aqui no próprio Brasil então o Jefferson contou que foi um episódio de racismo que ele sofreu no futebol só que esse Mundial foi adiado no final do ano ele foi adiado porque estava rolando guerra nos Emirados Árabes então perto do final do ano ele recebeu uma ligação de um outro diretor da CBF que disse para ele que ele sim seria convocado porque outro diretor estava preterindo ele por ser simplesmente racista então ele fez esse relato e de lá para cá a gente percebe realmente que a seleção teve pouca presença de goleiros negros na seleção de lá para cá tivemos o Dida depois tivemos o próprio Jefferson ali em 2013 2014 2015 só que quem ficou com a figura de goleiro principal na Copa de 2014 que foi onde o Jefferson atuou foi o Júlio César e nós sabemos nós botafoguenses sabemos que o Jefferson estava passando por uma fase gigantesca naquela época recusando propósito da Europa para continuar no nosso clube então fica aqui o meu respeito o meu reconhecimento e minha admiração pelo Jefferson e é o meu atleta o goleiro que eu citei nesse vídeo então galera obrigado obrigado Browne pela oportunidade espero que vocês gostem desse vídeo e parabéns também Browne pela iniciativa de um vídeo desse tema no momento que a gente vive abraço galera fala rapaziada beleza obviamente meu ídolo máximo de representatividade hoje aí na questão afro é o Jefferson sabemos tudo que ele passou pela questão da seleção brasileira onde a gente sabe que houve um pouquinho também de intolerância pela questão da sua cor mas o Jefferson nunca deixou de ser um grande atleta eu por algum tempo fui participei da torcida organizada louca pelo Botafogo era ali puxador responsável pelas músicas cantado no estádio e uma das vezes que a banda da torcida foi tocar em um aniversário no estádio de Newton Santos um dos convidados era ele era o próprio Jefferson e eu tive ali uma troca de ideia com ele de uma forma muito humana e isso me estranhou um pouquinho porque costumava ver o Jefferson quase que como um deus um semi-deus e ali eu pude conversar com o Jefferson de igual para igual contei a minha história de quando eu fui goleiro joguei a série C do campeonato carioca e ele trocou uma ideia comigo super humano o cara de uma humildade tão grande que ele passou o telefone dele para trocar ideia ele passou o telefone dele para um amigo nosso da torcida que tinha uma filha que adorava ele e ele falou que adorava a criança então além de tudo de ser um grande atleta além de ser uma representatividade muito grande para nós que somos pretos nós que somos negros ele é um super atleta e um grande ser humano então o Jefferson é com certeza meu ídolo máximo de representatividade afro do Botafogo nos últimos anos não menos importante eu não posso esquecer da fala do nosso grande zagueiro Marcelo que esses dias decidiu expor contar a sua história onde ele sofreu racismo no jogo contra o Vasco pelo Max Lopes atleta que era do Vasco hoje não faz mais parte do quadro do Vasco mas isso é de uma representatividade muito grande para nós porque o racismo ele sempre existiu desde sempre há muito tempo existe racismo só que eu vi uma frase esses dias que dizia que o racismo ele não aumentou ele só está sendo divulgado ele está sendo filmado não é verdade? então quando o Marcelo decide então falar sobre a experiência dele ter sofrido racismo em um jogo ter sido chamado de negros de merda de macaco pelo Max Lopes ele na verdade ele está dando voz a todos nós que passamos por isso todos os dias então meu muito obrigado também ao Marcelo que ele saiba da importância da representatividade dele para nós que somos pretos e que ele continue assim a nos dar voz nós temos aí a carência de colocar para fora de mostrar às pessoas tudo aquilo que nós passamos e sempre passamos e que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber e aí talvez com a fala do Marcelo ficou um pouquinho mais visível que o racismo está em todos os âmbitos da sociedade independente da sua classe social independente de onde você mora existe racismo então Marcelo meu muito obrigado cara você é como é isso rapaziada Jefferson Sebastião Leônidas Marcelo Benevenuto PC Caju Jairzinho Didi Paulino dos Santos o que não falta gente é história para ser contada para ser contextualizada de que política e futebol sim se misturam para que a gente tenha cabeça e entenda que tudo está ao nosso redor e a gente tem que lutar contra tudo isso sempre um forte abraço pessoal o TVT do Browning fica por aqui um forte abraço valeu valeu